Você fez 18 anos, já tirou a CNH e está procurando um bom carro para começar? Você sabia que existem carros incríveis para começar a dirigir? Que são super acessíveis e cheios de estilo? Hoje, vamos explorar os 7 melhores carros para comprar com 18 anos. Vamos começar com um clássico, o Chevette. Esse é um carro que marcou gerações e ainda é uma excelente opção para quem está começando a dirigir. O Chevette é conhecido pela simplicidade mecânica, o que facilita na hora de manutenção. O motor 1.6, ele é bem bonito, com um design retrô que muitos adoram. O Chevette não é apenas um carro, ele é uma peça de história. É o tipo de carro que quando você dirige, você sente todo o legado que ele carrega. Muitos pais que agora têm filhos e adolescentes começaram a dirigir em um Chevette. Isso cria uma conexão emocional forte e uma nostalgia que é difícil de encontrar ainda em carros mais modernos. Além disso, o Chevette é leve e divertido de dirigir. E o melhor, se você gosta de mexer no carro, é fácil de encontrar peças e realizar pequenas upgrades sem gastar muito. As opções de personalização são muitas, desde rodas esportivas até um som de qualidade. Mas só toma cuidado com os exageros, viu? Tem bastante até. Um ponto positivo é que a atração dele é traseira. Por isso é amado no mundo do drift, porque é o primeiro carro de muitos por ser acessível. E se você quer pagar um para fazer drift, eu só tenho uma coisa a dizer. Vai em frente. Porque é muito da hora. Mas já vá com o pensamento que você vai gastar muito dinheiro. O Astra é um carro que oferece um bom equilíbrio entre potência e economia. Com o motor 1.8, ele tem um desempenho bastante satisfatório para o dia a dia e para pequenas aventuras na estrada. O Astra é conhecido por sua durabilidade e conforto interno. Sendo uma ótima opção para quem gosta de um carro mais robusto. O interior do Astra é espaçoso e confortável, com bancos ergonômicos para viagens longas. A direção é leve e precisa, o que deixa a experiência de condução muito mais satisfatória. Além disso, o Astra tem um visual mais moderno e esportivo. O que pode agradar a galera que busca um carro com um pouco mais de presença, né? Eu, inclusive, já cogitei comprar um Astra como meu primeiro carro. Mas eu tô pensando ainda. Deixe nos comentários um carro que você compraria com 18 anos. Quero ver as opções que vocês vão mandar. Se você quer montar um som maneiro no seu carro, muitos donos de Astra instalam um sistema de som mais potente. Que pode incluir subwoofers e amplificadores. Só não vai enfiar um paredão no porta-malas dele, porque ele não é uma saveira, né? Mas lembre-se, nada de mexer demais na suspensão ou no motor. Para não comprometer a durabilidade do seu aço. A menos que você tenha uma boa grana guardada para manutenções futuras. Manutenções simples e periódicas são essenciais para manter o desempenho e a segurança. Até porque o carro não é novo. Não vamos acabar com um coitado, né? Outro ponto a favor do Astra é a facilidade de encontrar peças de reposição em oficinas especializadas. Isso significa que, em caso de necessidade de reparos, você não vai ter muita dor de cabeça. O que, para um primeiro carro, é um ponto extremamente positivo. Agora, se você quer começar logo com um Civicão, esse é o carro certo para você. O Civic EX2000 é famoso pelo seu motor 1.6 VTEC. O famoso D16 Y8. Que oferece uma boa potência sem perder a economia de combustível. O Civic tem uma legião de fãs justamente por sua durabilidade e pela facilidade de encontrar peças. O Civic é um carro que ainda hoje chama muita atenção pelas ruas. Seu design atemporal e esportivo, aliado à confiabilidade mecânica, faz dele uma escolha perfeita para quem quer começar. O motor VTEC é conhecido por sua eficiência e desempenho. Oferecendo uma experiência de condução prazerosa. Mas calma lá, vá achando que você vai pagar barato com um carro muito confiável. Você precisa procurar bastante para encontrar um carro em ótimo estado. E não vai pensando que vai ser barato não, viu? Porque eu já vi uns aí em bom estado vendendo por 40, 50 mil reais. É um carro que permite algumas personalizações. Como troca de rodas e fazer pequenos ajustes no motor para melhorar a performance. A instalação de um escape esportivo pode melhorar o som do carro. E com isso, deixar a experiência de dirigir ainda mais divertida. Além disso, o Civic tem um interior bem acabado e confortável. Com bancos que oferecem bom suporte para o corpo. Se você já andou no Civic, você sabe que é uma barca maneira. E eu, particularmente, gosto de rádio original. Mas se você preferir multimídia, você consegue instalar facilmente no rádio do carro. Deixando ele moderno e prático para o dia a dia. O Fiat Palio, sem dúvidas, é um dos carros mais acessíveis e práticos para quem está começando. Com motor 1.0 ou 1.4, ele é super econômico e tem um design simpático. O Palio é fácil de manobrar e estacionar. Perfeito para quem está se acostumando com o trânsito. O famoso recém-habilitado. O Palio é um carro muito querido pelos brasileiros. Sua manutenção é simples e barata e as peças são facilmente encontradas. Além disso, o Palio oferece um bom espaço interno para a sua categoria. Comporta malas com um espaço suficiente para o que você precisar. Inclusive, se precisar, levar um corpo. Brincadeira, eu não faço essas coisas. Você pode personalizar o Palio com pequenos upgrades, como um sistema de som ou até mesmo uma pintura personalizada. Ou indo mais além, deixando ele com um visual de rali. E a combinar pra caramba com ele, além de torná-lo único. Pelo menos eu nunca vi um Palio de rali. Ai, graças a Deus, né? Uma coisa que muita gente faz é colocar rodas esportivas ou fazer pequenas modificações no interior, como instalação de bancos esportivos. O Palio também é conhecido por sua durabilidade. Mesmo sendo um carro popular, ele aguenta bem o uso diário e pode ser uma excelente companhia por muitos anos, desde que seja bem cuidado. O Honda Fit 1.4 é uma escolha excelente para quem procura um carro econômico e versátil. Com seu design compacto e interior espaçoso, o Fit é perfeito tanto para dirigir na cidade quanto para fazer aquela viagem no fim de semana e esfriar a cabeça. O motor 1.4 oferece uma boa combinação de desempenho e economia de combustível. Ele é ótimo para você que mora longe do trabalho e precisa ir de carro. Ele também é ótimo para viagens. Os bancos traseiros podem ser rebatidos, criando um espaço de carga surpreendentemente grande para um carro dessa categoria. Isso é ótimo para quem precisa carregar objetos maiores ou até mesmo fazer pequenas mudanças. Até porque ele se destaca como um minivan, entre aspas. O Fit também é conhecido pela sua confiabilidade e baixa manutenção. Porém, evite mexer muito no motor para não comprometer a durabilidade e, claro, o desempenho. Até porque ele não é um carro para isso. É mais para você sair, dar um rolê e trabalhar. O Fit é um carro bem agradável de se dirigir. Sua suspensão é bem equilibrada, oferecendo conforto tanto em ruas esburacadas quanto em estradas bem pavimentadas. Além disso, a direção é precisa e leve, facilitando manobras no trânsito. O Fiat Uno Mille é um dos carros mais icônicos e acessíveis no mercado. Com um motor 1.0, ele é extremamente econômico e fácil de manter. O Uno Mille é conhecido por sua simplicidade e durabilidade, sendo uma ótima opção para quem quer um carro sem muitas complicações e sem dor de cabeça. O Uno Mille tem um design até que simpático. Suas linhas simples e retas são reconhecidas por onde quer que ele passe. A manutenção do Uno Mille é uma das mais baratas do mercado e as peças são facilmente encontradas em qualquer lugar do Brasil. Ele é o grande amor do brasileiro. Você pode personalizar o seu Uno com pequenos detalhes estéticos e um bom sistema de som. Muitos optam por instalar faróis de nebrina, rodas esportivas e adesivos que dão um toque pessoal no carro. Ou é claro, a adição de uma escada no teto, que vai fazer ele ganhar 300 cavalos de potência. Caraca, JC! O Uno é um carro que proporciona uma condução fácil e prática. Ele é leve, simples e ágil, tanto no interior quanto no exterior. É o tipo de carro que, mesmo com o passar dos anos, continua sendo um companheiro confiável para o dia a dia. E por último, mas não menos importante, temos o Celta. Esse carro compacto da Chevrolet é perfeito para quem está começando a dirigir. Com motor 1.0, o Celta é econômico e tem uma manutenção relativamente barata. O Celta é um carro muito popular. Ele oferece uma boa combinação de economia de combustível e custo-benefício. O interior do Celta é simples, mas funcional. Como o Uno, ele é outro grande amor do brasileiro. E só para eu saber, enquanto você está assistindo esse vídeo, Celta azul ou Celta preto? Ai, piada ruim! Você pode fazer algumas personalizações no seu Celta, como colocar um volante esportivo, faróis de LED, aerofólio ou qualquer outra coisa que você queira fazer no seu carro. É um carro bem fácil de manobrar e estacionar. Perfeito para o caos de mais um dia nas avenidas de São Paulo. Ai, queria tanto um Celta. Além disso, ele oferece um desempenho adequado em viagens curtas, sendo um carro versátil para diversas situações. Mas e aí, curtiu as dicas? Qual desses carros você está mais ansioso para comprar quando fizer 18 anos? Deixe nos comentários qual o seu preferido. E não se esqueça de comentar se Celta azul ou Celta preto por aí, hein?